Mon saiu do interior e foi para Bangkok iniciar a universidade. Em seu primeiro dia na cidade grande ele conhece Sou, um músico local. Durante uma noite de bebedeiras eles acabam se beijando. Mon rapidamente descobre que Sou é também um calouro em sua faculdade. Sou fica sabendo do amor de Mon pelo basquete e decide se juntar ao mesmo time que ele. Em uma das partidas Mon se machuca e Sou começa a tomar conta dele. Sente companheiro de Mon no colegial confessa seu amor por ele também. No final, quem Mon irá escolher? Quer saber onde assistir? Os links estão disponíveis na descrição. Ah, não esquece de curtir se gostou desse vídeo. Abraço!